Olá, amigos de casa, estamos começando mais um programa Panelaço, o programa Sem Crueldade Animal. Toda semana está dizendo alguém interessante na nossa fauna artística, geralmente do underground, ligeiramente do Mestree. Hoje eu tenho a honra de falar com o meu amigo Dudu Marota, produtor brasileiro. Como é que são as paradas aí? Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada também, né? Dudu Marota, um incansável produtor. Dudu, tudo bem, cara? Até agora tudo bem, meu maluco. Cara, eu acho incrível a gente não ter se conhecido em todos esses anos de rolê musical, cara. A gente tem tanto amigo em comum, né, mano? É muito, né? Hoje mesmo eu estava falando com o Edgar Escandurra, né? Precisa ter uma ideia, o Edgar é meu compadre, ele é padrinho da minha filha, por exemplo. Tô. E o Edgar também estava falando da época do Napalm, né? Que tu trabalhava lá e ele tocava batera com as mercenárias. Sim, sim. Eu era barman e trabalhava na portaria também e roubava dinheiro do dono. Isso é bom, mas fez muito bom, inclusive. É porque na época do Napalm, eu era mais moleque que vocês um pouquinho, né? E eu morava lá na Zona Leste, né, cara? Eu era lá no Tatuapé, então... Agora, o que rolava o bastante é aquele... Acho que era o Fofinho, né? Tá ligado o Fofinho, o Rock Club? Sim, mas eu não frequentava, cara, a Fofinho. Era muito Zona Leste pra minha cabeça, cara. Então, e aí assim, eu também não tinha idade pra ir no Fofinho. Mas direto, a galera que ia no Fofinho, a gente ficava na rua, uma molecada, e passava todo mundo do Fofinho, obviamente, zoando com os moleques que estavam na rua lá. E eu era um dos moleques que estavam na rua, né? É que nós que era doador dos punk, da rua mesmo, né, cara? A gente era meio perigoso ir pra Fofinho por causa de ir pra Zona Leste. Encontra careca da ABC, umas gangues rival. Então era um perigo de vida. Então a gente não ia pra aqueles lados lá, cara. Nos 80, né, cara? Essa coisa com os carecas foi foda mesmo, né? A gente lembra que tem amigo nosso que faleceu, né? Que é o Crânio, né, meu amigo? Puta, o Crânio, ele morreu matado, né? Ele tomou um tiro. Um tiro matado, um tiro nas costas, né? É, e ele nem tava mais curtindo mais, cara. Ele tava meio entrando numa de hip-hop, né, nessas épocas aí, cara? Ele tava no rap, é. Porque ele adorava falar a frase, eu era hip, agora eu sou hip-hop. Ele adorava falar a frase. Você tocou no assunto do hip-hop aí, eu tô ligado que isso é importante na cena, porque eu não sabia, cara. Você produziu o Cultura de Rua, de 88, cara. É, eu produzi parte dele, né, metade dele, porque o Nasi e o André Jung produziram o Taíde, o Akira, que também você conheceu muito bem na época, né, produziu o Credo, e eu produzi MC Jack e Código 13. Foi demais, eu tinha uma situação dentro todo, me levaram pra lá e, gordo, obviamente eu não tinha nenhuma ideia do que eu tava fazendo, cara. Mas a coisa mais engraçada pra te falar dessa época, pra mim, é o seguinte, antes disso, cara, como eu era da Leste, uma vez me chamaram e falaram, pô, tem uma banda aí que tá tocando rádio e tá precisando de tecladista lá, parece que os caras brigaram com tecladista e tal. E aí eu fui, fui ver qual era, os caras eram de Santana, e era aquela banda Degradê, não sei se você vai lembrar do Degradê. Ah, lembro, desse nome eu lembro. Mas sabe quando eu falava de Degradê? Não, mas o mais engraçado, que nós vamos falar num empresário, o empresário que assumiu o Degradê era empresário do Belchior. E aí, um cara que trabalhava com o empresário, ele era de Mauá, chamava Cadinho, e ele era amigo dos Garotos Podres. E aí, cara, rolou um show que, no mesmo dia, um depois do outro, foi Degradê, Garotos Podres e Belchior, no mesmo show. Que absurdo, cara. Não, e o mais legal é que alguém teve a ideia genial de fazer um debate na rádio Degradê contra Garotos Podres, meu amigo. Cara, que absurdo. Essa época, o Garotos Podres arrastava uma legião de careca do ABC, né, cara? Era muito perigoso no show dos caras, cara. É, cara. Muito louco, né, mano? E aí tinha um tal de sucata, que acho que era o guitarrista, sei lá. O sucata era o baixista. Baixista. O baixista, é. Há muitos anos, mano. E aí, cara, fica uma discussão, ele falando que o Jimi Hendrix tinha que morrer mesmo, que era um filho da puta, o Jimi Hendrix. Uns papos no meio do além. E o nosso guitarrista era fã do Jimi Hendrix. Os caras batendo o boca. Enfim, coisas que são... Enquanto tinha Degradê e Garotos Podres, o Belchior, que hoje, entre todos, foi o cara, né? O Belchior ficava fazendo o Tai Chi Chuan na beira da praia. É, que... Puta, que surreal, cara. Cara, eu tava olhando aqui, Dudu. Cara, você produziu todo mundo, velho. Você é o mago da... Do Brazilian Rock, cara. Caralho, muita coisa, cara. Falou? Depois disso aí, você produziu o quê, cara? Você produziu... Que Fih levou o Robin, cara. Que Fih levou o Robin ao bando LGBTQIA+, na época que não podia falar LGBTQIA+, né? É. Nem tinha isso aí, cara. Não tinha essa sigla. O máximo... Era GLS. GLS. GLS, é. Mas era louco, porque a gente ia fazer show. E, cara... Enchia de mulher a fim do Mauro Borges. Achando que ele era hétero. Até que ele começava a cantar. Quando ele começava a cantar. Todo mundo via aqui, não, né? Cara, como é que você vê essa geração nova de músicos brasileiros, nesse momento que a gente tá vivendo, cara? Tem muita gente boa, cara? Cara, eu acho que tem gente boa pra caramba. O que eu acho, cara, é que não só brasileiros, como produtores brasileiros, né? Da minha... Tem uma geração nova aí que tá arregaçando, assim, pra tudo quanto é lado, né? Tem uns... Eu acho que quem... Assim, o som da Pabllo Vittar não é um som que eu curto pessoalmente, mas os produtores, cara, os caras tão arregaçando, cara. O Gorky, tem um cara que é lá da periferia da Zona Oeste, que é o Mafalda, que é do time deles. O Zebumix, enfim. Arthur Marques. E o Pabllo... E tem um maluco lá do Rio, que é o Pabllo Bispo, que escreve as letras. Ele escreve as letras pra ela e ele escreve as letras pra Isa também, né? Então o cara tá mandando muito e tal. Tem essa galera... Aí tem uma menina, né, que tá produzindo agora, ela tem 18 anos, gordo. Ela chama Vivian Kukzins, que ela tá trabalhando com a Alice Caymmi. Alice Caymmi é doida, né? É engraçada, né? E essa mina, mano, tinha um sonsaço de mix e tal, entendeu? Então, assim, acaba sendo tudo misturado, né, nessa época atual, né? Porque todo mundo ouve tudo misturado, assim, né? Então, é... A galera faz um dia, faz pop, outro dia faz rock, outro dia faz piseiro. É... Muito misturado, né, cara? Assim... Cara, mas a... Mas é, pra você ver, assim, o lance de caminhos que não se misturam, né, cara? Você aí produzindo uma stream, produzindo um monte de gente pop e a gente no underground forever. Por isso que a gente nunca se encontrou, cara. É. Né? Nós nos encontramos porque quando a gente andou, você e eu, no underground da música eletrônica. Você e eu eram os frequentadores da quinta-feira no Love, pra ver o DJ Mark. Mark e Mark, é. Era Mark e Mark. Ainda era Mark e Mark, exatamente. Mark e Mark. A gente viu várias vezes nessa época. Mas também a gente ficava lá pulando pra caralho, né, mano? Ah, meu, tanto que a gente derre... Tomamos tanto êxtase, cara, que derreteu o cérebro nosso, cara. Foi o que dissolveu a cena, eu acho que foi, né, cara? Né? Eu acho que o pessoal tomava... Eu sei que de 2000, 2004, eu lembro pouco, cara. Então, a minha época foi tipo 98, 99 e 2000. 2000, cara, tive uma overdose, cara. Lá no 9E, cara, de heroína com speedball. Eu não falei nada, mas eu tava nesse dia. Eu caí lá no meio da doce do salão, tive que ver um guindáceo com os bombeiros. Eu tava aí da galera que te levou. Eu tava aí, eu tava... Eu não falei nada da gente que falou. Com 200 quilos, cara, muito louco. Né? Pô, cheguei ao limite ali, né, cara. Quase morri, velho. Então, a música... O Marquinhos... A música... A música... A música eletrônica parou ali pra mim. Não sei se tem mais, cara. Né? Mas você produziu muita coisa de música eletrônica. Você produziu muita coisa, cara, de música eletrônica, não foi? Tem sério? É porque a música eletrônica, ela tem vários undergrounds, cara. E é um underground pra caralho, assim. Você é boa que... Do mesmo jeito que vocês viajavam... E agora, como eu tô produzindo o Capitão Inicial, eu comecei a estar muito perto do Ives Passarel, né? Que na época no Viper viajava muito com vocês. Então, se trocamos uma ideia, o Ives e eu, sobre essa coisa de underground, de rock, com o underground da música eletrônica, a gente chegou a uma conclusão que é meio parecido. Um rolê. Um rolê de viagem, da loucura total. Se fuder pra caralho, o homem não tem que ser do caralho, entendeu? Então, assim, tem um grupo de house que eu trabalhei, que era um house underground, que era um house mais funkeado, assim. A gente assinou com um selo de Chicago, de um DJ lá, chama Derrick Carter, doidaço. Foda pra caralho, maluco. Chicago é... Chicago não é... Não é playboy, né, meu amigo? Chicago é... E aí os caras... E a gente foi... E a gente fazia cada viagem. A gente foi tocar na Escócia, nos lugares mais assim, entendeu? Na Holanda, na Bélgica. Que legal, que legal, cara. A gente deve ter feito muito isso, né? A gente até tocou em Paris, tocou em Londres, mas era mais as cidadezinhas, né? Que era muito o que vocês faziam também, não? Cara, a gente se for fazer a turnê na Alemanha, cara. Tocava só em buraco na Alemanha inteira, cara. Alemanha Oriental, ia embora, cara. Exatamente. E o mais louco é que todo mundo nesses buracos se conhecia, né? E o House era a mesma merda. E a gente fazia isso nos Estados Unidos e na Europa. Então foi um caralho. E foi engraçado. O Ives e eu começaram a falar e eu fui falar assim, mas olha, pra mim os mais loucos sempre foram os caras do interior do Reino Unido. Na minha experiência. E ele falou, pra mim também. Aí eu falei, e a minha experiência que a cidade mais louca era... Aí nós falamos ao mesmo tempo a mesma cidade. Nottingham. Nottingham. Eu conheço nós, é a terra do Robin Hood. Nossa, mano. Os caras de Nottingham não teve pra ninguém. Os caras eram os piores, mano. E o pior é que os caras iam viajar com a gente depois. Eu tava em Nottingham, com ratos, né? Lá de porão. E levaram nós num clube, assim, de drum and bass. Que ficava cantando aqueles MC meio ragamuffi, assim. E o caralho, caralho. Aí me deram um êxtase, assim, cara. Aí nós tomei o êxtase. A hora que bateu o êxtase, cara, fez. Ok, good night, everybody. Ah, acabou. Eu me rachando, cara. É um bagulho forte pra caralho, cara. Forte pra caralho, cara. Tá mais lá, né, mano? Eu fiquei na casa dos caras que ia dormir, assim. Sentado numa poltrona, escutando o Tecno. No fone de ouvido, assim, a noite inteira. Leitando o streaming link, cara. Você produziu o Skunk, cara. Os discos que mais venderam o Skunk, cara. Foi você que fez também, cara. Não foi? Verdade. Mas quando você pegou o Skunk, o Skunk não era tão mais streaming, era? Não. Não. É que tem a história, mas a história é por causa também de uma rave que eu fui. É porque, cara, eu já vinha escutando o Som Jungle pra caralho aqui em São Paulo. E eu era muito amigo do Camilo Rocha. Conhece o Camilo Rocha? Lógico, lógico. Isso. Então, o Camilo Rocha figura pra caralho. Doidão, DJ também, né? E aí o Camilo... O Camilo... Nós fomos ver uma parada do Skunk no início. Na verdade, a primeira vez que eu estive com o São Paulo. Quer dizer, a segunda eu tava. E só tinha, tipo, dez pessoas, tá ligado? Foi lá na Guarapiranga, numa quarta-feira. Frio pra caralho e tal. Enfim. Mas aí o Camilo e eu fomos ver uma vez eles tocarem. E a gravadora tinha... O cara que tinha sido da Warner e tinha sido o divulgador do K-Find Evil Robin, tava na Sony, que é o leão, o divulgador de rádio. E ele me ligou e falou, pô, tem um Skunk aí, eles vão fazer uns remixes. Você não tá afim de fazer um remix? Eu falei, porra, claro. Mas não ganhava nada. Tipo, faz aí. Vamos fazer. Aí o Camilo que me deu a letra. Eu falo assim, porra, Dudu, a gente ouve Django todo dia. Por que você não faz um Django? Aí eu fiz o Django, cara. Fiz o Django. Só que... Aí eu cometi a merda, né? Puta, fiz uma merda. Eu conheci uma jamaicana aqui. E a jamaicana tinha um amigo jamaicano, rapper jamaicano, aqui em São Paulo. E aí eu nem falei nada pros caras e meti um rapper jamaicano no meio da música. Mas como naquela época eles eram pequenininhos, eles não reclamaram. Ficou de boa. Mas eles gostaram pra caralho. Todo mundo gostou pra caralho e tal. E aí o que aconteceu? Aí eu fui pra Jamaica, mano. 93. Eu fui lá conhecer a Jamaica. Eu falei, precisa conhecer a Jamaica. Vai tomar no cu. Vou conhecer a Jamaica. Mano, cheguei lá. Fui parar num lugar horrível de turista americano. Só ia turista americano. Falei, não quero sair daqui, pelo amor de Deus. Cheguei nos caras que trabalhavam. Falei, pô, me arruma uma parada aí. Pô, eu quero sair, quero ir embora daqui. Mano, os caras falaram assim, você tem um dinheiro pra alugar um carro? Falei, tenho. Então aluga um carro que nós vamos te levar nas fitas. Falei, bora então. Mano, os caras alugaram o carro, os caras já pegaram o carro, andaram 200 quilômetros e me levaram pro subúrbio de Kingston. Mano, incrível. 10 mil pessoas. Absurdo. Todo mundo tocando os read-in, né? Que é as bases. E vindo todos os MC. Cada um cantava um pedaço. E aí o cara já dava... E aí vinha o próximo. Coideira. Só que é o seguinte. Toda vez que o MC mandava bem, os caras tiravam os revolvinhos de espoleta. Sabe aquele escutório que os caras faz... Bum, 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 bum. Sim, sim, sim. Só que lá o bumbum era em revólver mesmo, de espoleta, tá ligado? Não era de bala. Pelo menos eu não vi bala nenhuma. E os caras tão tirando pra cima e tal. Era absurdo. Eu pirei lá. E eu voltei com a Jamaica. Porque quando eu cheguei na Jamaica, não tinha reggae, cara. Não existia mais reggae. Na frente da borracharia, tinha uns piei. Bum, 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 bum. Só pieizão. Qualquer lugar. No açougue. E cabra. É, aquele dance hall. Era um dance hall, né? Dance hall já, né? Um lugar de cor, assim. E cabra... Onde você olhava, tinha cabra na rua, cara. Cabra e o piei, mano. É. E aí eu voltei, cara. E os caras me... Um dia eu recebi uma ligação de um cara da Sony. Dizendo, Dudu. Então, os caras entraram em estúdio essa semana. E estão querendo produzir isso com você. Você não quer fazer um teste? Você topa fazer um teste? Eu falei, vamos. Bora. Só que tem que ficar lá no Rio. Falei, bora lá. Onde é? Nas nuvens? Vamos lá. Nas nuvens? Pô, eu já tinha ido uma vez nas nuvens. Quando o Edmota fez o primeiro disco. Eu tinha um amigo que tocava com o Edmota. Me levou lá. E eu fiquei lá. Eu fiquei só sapeando. Eu tava começando, né? De carreira. Aí eu fui lá pro estúdio e, porra. Aí eu fiquei virando os botão lá. Os caras ficam aqui. E aí... Aí foi... Aí deu sorte, né? O disco estourou pra caralho. E aí foi só isso. É? Vendeu o quê? Vendeu um milhão e seiscentas mil cópias? Foi isso, cara? O Calango, acho que foi quase um milhão e meio. E o Samba Foconé foi quase dois milhões. É, um milhão e oitocentas mil cópias vendidas, cara. Você trabalhou também com o Jota Quest também, que não foi fácil também. Olha lá. É. É, Jota Quest. Eu fiz o primeiro álbum, mano. Eu inaugurei esse cara lá. Caralho. Então você é o culpado de tudo, cara. Essa tempestade... Essa tempestade que assolou a gente aqui. Você é o culpado, cara. Cara, como é que você vê essa época de consumo musical de streaming, cara? Mudou pra caralho, né, cara? Né? Como é que você vê essa mudança radical? Na verdade, cara, eu achava uma coisa até a pandemia. E agora eu acho completamente outra coisa. Eu acho que tá mudando radical, cara. Ah, é? Eu acho. Sabe por quê? Eu não sei o que você acha, mas assim... Eu estou estudando o TikTok, cara. E é muito louco, né? O TikTok é muito net. Eu tô achando que o TikTok é a net, cara. É tipo você ficar zapeando o canal. O TikTok já... É um... Rede social... Meio que... Rede social meio que dança, né? A partir do TikTok, assim. Porque a rede social é aquela coisa que você fica fazendo comentariozinho. Fica dando like. A gente chega no TikTok e isso não presta mais. Não faz mais sentido nenhum. Inclusive, a parada do TikTok é de você nem saber se o cara tem seguidor ou não. Isso é do caralho, entendeu? Tipo, foda-se se tem seguidor. Foda-se por isso. E eu acho que isso vai mudar muito o streaming. Porque como o TikTok é muito variado, eu tô sentindo todos os streamings começarem a ir pra esse caminho. Ou seja, ter música, o podcast cada vez mais importante, né? Então, eu acho que a tendência é que a música vai passar a ser um dos assuntos do streaming. E não o streaming ser o aplicativo de música. Entendi. Então, eu acho que com o TikTok, o que tá me parecendo, é que a música, ela tem que voltar um pouquinho. Eu sempre digo que o importante é o que a música causa, né? Então, assim, eu acho muito importante que a música causa algo. Se tira a pessoa do que ela tava, né? Seja o que for, né? E aí, cara, eu acho que nesse novo momento, o que a música, se a música causa... E às vezes, por exemplo, o TikTok é louco, porque se você faz só barulho, 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 é chato às vezes. Às vezes, o vídeo que destaca é o vídeo com menos barulho. É muito louco, assim. Então, a galera que tá esperta, a galera bota a música, mas a galera deixa uns dois segundos, um segundo e meio sem música pra ir botar a música. Tem umas manhas, assim, que a galera tá fazendo. Então, eu acho que o uso da música vai mudar muito agora, cara. Muito, muito. Eu não sei muito bem pra onde vai ainda, eu não tô entendendo, mas eu tô achando que é um novo momento da música. Eu acho que, assim, a música, pro meu modo de ver, perdeu o valor, né, cara? Não tem mais valor que tinha antes, cara, né? O pessoal tem tudo na mão, cara. Você pega aí o Spotify, esses bagulhos, tem tudo na... Saiu o disco novo, então eu vou lá e escuto. É, legal, pronto, já era. É isso, eu vi uma pessoa dizendo isso, né? Que, pô, era mais legal você ficar num lança, num lança, lança, num lança, do que lançar. Porque, às vezes, você só lança. E aí você falou, fui lá, ouvi e deu o próximo. Então é melhor não lançar, lança, não, puta, não lançou. Lança, não lançou. Lança, não, lança, fica essa merda pra lá e pra cá. Causa... Quem ficou nesse lança, num lança foi aquele Kanye West, né, cara? É, meu filho é maluco, né, mano? Pô, quem é fã dele é meu filho, meu filho veio me contar as histórias dele. Eu não acredito, cara, é o maior bilionário. Ele falou que ele tava num quarto escuro, já fazia já uns 3, 4 dias que ele tava num quarto escuro. Aí tinha uma câmera ali que vinha mostrar pro cara comendo. O cara ali fazendo umas músicas, tal, num quartinho ali. 3 dias o cara trancado no quarto. Aí entra um cara no quarto dele, ele descarrega uma quadrada. Pá, 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 no cara. Isso ao vivo, todo mundo vendo, todo mundo... Aí, cara, o cara, ele transcende pro céu, ele começa a subir, assim, ó. Isso ao vivo. Aí caem as quatro paredes do lugar, assim, ele tá num estádio, cara, lotado de gente, cara. Exatamente, foi isso mesmo. E aí o negócio que isso, ele, levou até ele até o teto do estádio, o teto abriu e ele saiu pelo teto. Foi foda. Cara, que absurdo isso aí, cara. Eu acho que é o que ele fez, gordo, que foi foda. Aí ele botou isso aí, e o que ele fez? Todas as músicas que ele tocou, ele botou no YouTube com copyright. E derrubou todos os vídeos. Então qualquer um que postasse um vídeo com as músicas, o YouTube derrubava. Não tinha como postar. Então foi só o ao vivo e não tinha como ninguém ouvir depois. Foi louco isso, cara. Foi muito... É isso que eu tô dizendo, cara. Essas jogadas. É. Entendi, cara. É a nova parada, sacou? Assim, eu acho que tá mudando o radical, cara. Tá mudando o radical, assim, a experiência. Então aquela coisa assim, caralho, eu preciso ter número no Spotify. Nossa, eu preciso ter... Cara, eu acho que isso vai virar do passado muito rápido, cara. Você teve a oportunidade de gravar o negócio comigo. Foi esse bagulho... Pode falar até, né? Que é o lance lá do... Pode falar, acho que não. Ah, pode. Não vai ser lançado agora ainda. Vai demorar um pouco. Vai demorar um pouco. Mas tudo bem, cara. Foi super interessante, cara. Isso aí, esse... Vamos falar que nós gravamos uma parada junto, mas não vamos falar o que é ainda. Vai. Vamos combinar. Não, é segredo. É segredo. Segredo, é segredo. Ah, tá. Então foda-se. O que você achou de gravar comigo, velho? Qual foi? Com você? O que você achou de... É, é. Não. Eu vou te falar que foi uma experiência absurda, cara. Primeiro foi engraçado pra caralho, né? Eu cheguei na casa... Gente, eu cheguei na casa do Gordo e vou te esquecer que tinha gravação. Pra variar um pouco. Mas eu, como eu sou velho também, eu já esqueci muita coisa na minha vida também, não é só... E eu já andei também do lado de lá pra caralho, que nem você. Tá tudo certo. Então eu fiquei na minha. E nós fomos... Nós fomos pra... Aí eu cheguei pra gravar na tua casa e não tinha gravador, eu só tinha levado o HD. Nós ficamos se olhando e falei, vamos pra minha casa, aqui do lado, e nós viemos pra cá. Foi do caralho. Quando nós chegamos aqui, eu abri o microfone, a gente tinha deixado um esquema que não era, que não foi nem contigo, foi eu nem sei o que foi que a gente gravou. Ah, não! Foi o que o dia anterior a gente tinha gravado Inocentes, né? Porque na verdade a parada é Inocentes e João Gordo. A gente tinha gravado Inocentes. E aí o Tofu, que é o maluquinho aqui que faz engenharia de som comigo, ele tinha preparado uma sonoridade toda distorcida na voz, que tava do caralho. E aí eu lembrei disso, eu falei, não vou mexer. Mano, e você não sabia, não te contei. Na hora que nós abrimos o microfone, mano, mano, mano do céu, o time desse filha da puta vai tomar no meio do cu de todo mundo, vai se perder. Aí eu já perguntei pra você. Caralho, mano, essa merda aí que tu faz, sempre foi assim ou foi melhorando? Porque tá num grau assim, eu nunca vi, eu nunca vi, eu nunca vi, desculpa. Porque é foda porque tem o peso, mas tem o grave. Porque normalmente a galera que vai no peso, vai pro nariz. E senão fica meio médio. Não, não é peito, cara. Não é peito. É peito. E outra, não é só cultural, eu canto qualquer merda, cara. Você me deu pra cantar sertanejo, funk, samba, jazz. Você depois me mostrou o seu projeto de pagode lá, maluco lá, samba, sei lá o que você fez lá. É, eu canto qualquer coisa, cara. Entendeu? Então assim, cara, pra mim foi um puta no absurdo, achei inacreditável. E assim, uma das grandes loucuras de fazer o que eu faço, Gordo, é essa situação de estar na frente dos puta nos loucos, de vez em quando, e acontecer uma coisa que você também não imaginava. A gente imaginava, mas foi louco. Foi uma parada muito louca, né? Ô Dudu, esse programa aqui só é possível graças a Vans e a Darkside. A Darkside é uma editora de livros maravilhosos, cara. E eu vou mandar o meu livro pra você, cara. Ô, aí sim! É. Aí esse nosso grande amigo, o Debarcinski, antes de falar, falou tanto pra mim, cara. Você vai curtir, é muito bom esse livro, muito engraçado. Aí você vai ver, você vai rachar o bico, cara. Mano, já que o livro chama Viva Lá Vira Tosca, eu vou te contar o que eu tô mais engraçado ainda, cara. Você sabe com o que eu já gravei? Uma vez com o Rick Martin, mano. O Rick Martin? Caralho, velho! Mano, eu gravei com o Rick Martin uma vez e com a Shakira uma vez, cara. Olha que louco, cara. Com a Shakira, cara. A Shakira gostosona, cara. Que linda, cara. Shakira jovem ainda. E uma vez eu gravei com a Loura do Tchan também, mano. Que foda. Ó, avance! Vans, esse como é o programa vegano, eu vou te mandar um tênis vegano, tá? Aí sim, hein? Aí depois você me fala o número que você calça aí, o seu endereço, que aí na rua Oros. A 23, pelo menos eu mando direitinho na mensagem. Tipo, você participa e ainda ganha prêmios. Ganha, ganha prêmios. Se fosse nas épocas que não tinha pandemia, você viria aqui na minha casa e comer um rango vegano, se você curte. Ah, eu adoro. Eu não sou tão vegano, não sou tão vegano, tô como queijo e tal. Mas eu já não como carne de boi e de frango desde 2015. Tem minha amiga Adriele, cara. Ela vai ensinar a galera aí no vídeo simples. Aí eu vou fazer um rango vegano, o pessoal é interessado aí. Vamos assistir! Oba, bora! Salve, salve, panelovers! Desejo que estejam todos bem. A receita escolhida pra essa semana é uma sobremesa. Sabe quando a gente quer gourmetizar alguma coisa, mas não tem muito tempo e não tem muito ingrediente? Essa é a receita ideal de ocasião. Um caramelo de abacaxi bem simples de fazer e bem gostoso, que eu espero que vocês aproveitem. Até mais! Em uma frigideira antiaderente, espalhe bem o óleo e por cima dele o açúcar. Coloque as fatias de abacaxi e deixe aquecer em fogo médio. Pra cada duas fatias de abacaxi, use uma colher de sopa de óleo e uma de açúcar. Observe que vai soltar bastante caldo e esse caldo vai reduzindo com o açúcar conforme aquece. Vire as fatias e depois vire novamente, até que a calda engrosse, tomando cuidado pra não queimar. Distribua as fatias separadamente em um recipiente e leve pra gelar. O resultado é um abacaxi cozido e macio por dentro, com casquinha crocante por fora. Sirva bem gelado. Bom, voltamos aqui, você viu que o rango simples, barato, o pessoal curte fazer. Eu tava vendo aqui que você produziu também o Baiana System, dessas coisas novas, foi a que mais me chamou atenção ultimamente. Aí você falou, né meu amigo? Eu conheci o Baiana System no começo da década passada, num rolê aleatório, que eu tava fazendo um trabalho pra vivo, mas era um trabalho legal. Eu fui gravar com o veinho da guitarrada lá no Pará, já até tá falecido, o Mestre Vieira. Conheci a Gabi Amarantos antes de ser famoso e aí fui pra Salvador. Em Salvador eu estive lá dentro do Ilé Ayer e os caras deixaram eu produzir o Ilé Ayer dentro da quadra. Foi uma coisa muito louca, que não era normal, mas me dei bem com os caras, sei lá. E aí os caras me levaram pra conhecer os malucos do Baiana System. E aí, você já conheceu o Russo Passapuço? Não, cara. Mano, você vai pirar, o cara é louco. E pra gente falar, coisa de ficar falando, nossa, mano. É outra sintonia, assim. É muito louco, cara. O negócio do Baiana é o seguinte. O Baiana tinha a guitarra baiana, né, que é o Betinho que toca, o Baixista Inacreditável que é o Seco e o Russo Passapuço que é inacreditável, é genial. Do mesmo jeito que o Chico Sainz foi incrível naquela época, né, não é muito parecido, é bem diferente. Mas o Russo é desse nível pra mais, assim. É muito importante. O Russo é daqueles caras que nós vamos falar daqui a 10, 20, nós vamos falar dele porque ele vai muito longe. Russo é incrível. E aí, cara, só que aí, ao vivo, os caras começaram a colocar as guitarras pesadas. Né? Tem o Junix, que é um puta guitarrista foda. E aí eles traziam na percussão um maluco que tocava pesado pra caralho, que é o Japa System, que agora tá morando em Portugal. Mano, agora pesado pra caralho. Então as primeiras músicas que a gente produziu, eu produzi algumas músicas. A maior parte das músicas que produziu é o Ganja, nosso grande amigo. Mas o... Aí quando eles vêm chamar de volta, eu falei, mano, vamos fazer a música mais pesadona que nem é o show. E aí tem uma música que eu gosto muito, se você não conhece, seria bom se ouvir depois, talvez você curta, que chama Capinguiné. Capinguiné, que é a música mais pesada, assim. Nem é tão pesada pro seu nível de pesado. Mas é... Mas é foda, cara. É foda, é uma música bem foda. E tem uma AMC trans lá de Angola, que chama Titica. Titica, muito foda. Titica. Caralho, cara. Titica. Outra banda dessas novas, que não é tão nova, que me chamou a atenção, foi o Francisco Elombre. Então, o Francisco Elombre... Sabe como eu conheci o Francisco Elombre? No velório do Miranda, cara. É? Então fala outro dia aí, cara. O Miranda, maluco como só ele era, pediu pra esposa, que ele já sentiu que ele tava morrendo, né? Ele encomendou pra esposa colocar uma bateria e os amplificadores no velório. Então tá o caixão do Miranda ali aberto. Eu não fui. Você foi? Não, não fui porque eu fui tocar o rap, você não pôde ir, cara. O Escova tava, o Escova tava, eu tava. E aí, assim, tava lá o caixão do Miranda e tal, e de repente começa um som, cara. E era Francisco Elombre. Pode tomar no cúso, cara, tocando pra caralho, mano. E lá, e o Miranda de caixão ali, aberto. E absurdo. É, eu entrevistei um deles, eu entrevistei um deles, o guitarrista, cara, e eles me contaram altas histórias de Cuba. Falou? E eles eram uma banda meio punk sem rumo, assim, sabe? Esse punk cigano, que sai pelo... Me andou muito bem. Punk sem rumo. Sai por aí, foda-se. É, sai por aí. É, é uma banda de esquerda assumida, né? Eu lembro que quando ninguém, ninguém ainda olhava mais pro Lula, eles iam lá do lado do Lula e falavam, não, nós, vocês podem falar o que quiserem do Lula, nós estamos aqui, né? Ou seja, os caras de esquerda assumido, com posição clara, acho legal, cara. Acho legal. É, o som também é muito interessante, também. Ô, Dudu, o que mais te motiva a produzir bandas, cara? Cara, é doença. É doença. Você é doente? Você é doente? É doença. Doença. É doença. Não dá pra explicar, porque... Então eu fiquei, mano, a primeira coisa que eu quis na minha vida foi montar um estúdio. E eu fui melhorando, esse estúdio não foi automático, né? E sempre vai melhorando. E eu moro aqui, né, cara? Você veio aqui, eu andava de baixo aqui, eu não subia na minha casa. Aquele dia que era um feriado, né? A gente só tava nós, né? Você precisava fazer do seu quê, eu saio fora, cara, rápido. É, é, é. Eu moro aqui em cima. Então eu sou aquele português da padaria, tá ligado? Tem a padaria embaixo e mora em cima do fundo. É isso aí, entendeu? Eu sou português, moro português. Então eu continuo na padaria. E é isso aí, cara. Então é, cara, eu adoro, por exemplo, cara, acordar 5 da manhã e vir pro estúdio, cara. Adoro, cara. Pego minha granolinha, café, granolinhas, né? Bem arrumadinha e tal. E fico aqui fazendo som, bolando outras paradas, virando os botão. É doença mesmo, o cara é maluco, cara. Cara, você... O que que você tá fazendo, muita estripulia nessa pandemia aí, cara? Você ficou aí de quarentena? Quanto tempo aí na sua casa, cara? Não parei um minuto, cara. Não parei um minuto. Eu trabalhei o tempo todo. Tem muitas coisas pequenas. Tem muitas coisas pequenas que lancei com várias pessoas. E, cara, eu trabalhei com uma outra banda também. A gente fez no ano passado e ainda vai lançar. Que é uma banda de Minas, que acho que essa você não conhece. Que é o Lagoon. Você conhece o Lagoon? Não, não conheço. É uma banda mais jovem. Que os caras são bons pra caralho. Tocam muito e tal. Mas é uma onda que não é bem a sua, não. São mais pop. Mas os caras são grandes. E o cara fez muitas coisas pequenas. E deu uma arriscada agora também a Rádio Mix. Veio me pedir pra fazer uma versão de você, do Tim Maia, com a galera da Nova Geração. O bom disso é que eu conheci um cara que eu não... Eu trabalhei com eles todos. O Jão, o Melinho, o Lagoon. Mas eu conheci um cara que eu não conhecia. Que eu achei foda. Que é o Lucas Carlos. Lucas Carlos. Lucas Carlos. E o Lucas Carlos, ele tem uma técnica de gravar muito louca. Que eu nunca trabalhei. Que é de gravar tudo com o autotune ligado. Só que ele canta bem. Ele não canta... Não é que ele canta mal. Ele canta bem. Mas ele canta para o autotune. E é muito louco que ele grava, assim... Uma frase de cada vez. Então ele pede pra abrir... O Dudu deixa uns seis canal abertos. Aí ele faz assim, canal um. Aí ele gravou um pedaço de frase. Canal dois. Aí ele gravou outro pedaço que junta com o outro. Cara, é um quebra-cabeça. Eu nunca vi isso, cara. Eu aprendi pra caralho. Eu falei, caralho... Mas pra que isso? Qual é o efeito que dá isso, cara? É um efeito. É um outro jeito de fazer a voz. Aquele autotune é aquele que faz dial, né? Que todo mundo usa hoje em dia. Ele usa o autotune como efeito, tá ligado? Ele não usa o autotune pra correr. Ele exagera, entendeu? Ele usa até um de uma outra empresa que chama Waves. Que é mais barato. Ou seja, é mais tosco. Fica mais legal. Mais tosco e mais baratinho, entendeu? E o legal é que ele é ao vivo. Você pode ir ao vivo e ele já vai fazendo os efeitos. Caralho, mano. O cara tinha uma puta técnica maluca. E aí nós fizemos um sacrilégio de ele... Aí eu falei, ah, não. Peraí. Você não vai cantar só a música. Aí ele fez uma rima dele. Pedi pra ele fazer uma rima na música do Tim Maia. Pra ficar uma coisa diferente. Porque se fosse o Tim Maia, também ia fazer uma rima. Sabe que o Tim Maia ia deixar quieto? O Tim Maia era maluco. Eu conversei uma vez com o telefone com o Tim Maia. Eu não conhecia o Tim Maia, cara. É uma falha na minha vida que eu não conhecia o Tim Maia, cara. Puta merda. Muito foda, mano. Ele era zoadar. Aí por causa do K. Porque o Tim Maia era amigo do K. O Tim Maia tinha feito uma operação. Uma cirurgia. Aqui em São Paulo. E o Edu foi visitar ele no hospital. Tipo... Parece filme. Parece filme. É. E aí o Edu falou... Pô, fui lá visitar o Tim no hospital. E o Tim me deu uma música de presente. E deu mesmo. Uma música chamada Sai Pra Lá. Que o Edu gravou num disco solo dele. Muito foda. E aí justamente eu tava fazendo a porra do primeiro disco do Jota Quest. E eu queria gravar um lado bem do Tim Maia. E aí a gravadora falou... Ah, se você quiser falar do Tim Maia, fala você. Nós não vamos ligar, não. A galera tinha medo do Tim Maia, mano. Aí eu arrumei o telefone. O Tim Maia tinha aquela secretária eterna, tal. Que era tipo aqui na sua... Secretária de Assuntos Aleatórios. Qualquer merda tinha ela pra resolver. Aí ela pegou o telefone. Eu comecei a falar pra ela tudo o que ia rolar. Ela falou assim... Tim tá aqui do meu lado. Vou falar com ele. Aí eu gelei, né, mano. Eu tinha uns 30 anos, né, cara. Eu falei, caralho. Agora eu vou falar com o Tim Maia. Aí o Tim Maia falou assim... Aí Dudu, Marote, Dudu, Marote. Pô, acabei de operar pra caralho. Aqui tô todo mundo fodido. Mas já tá tudo funcionando. Bum pra caralho, mano. Aí foi legal porque ele desarmou, entendeu? Tipo assim, não tinha medo nenhum, né, cara. O cara era zoado. Só zoado. Já veio na zoeira. E aí eu já falei... Pô, eu já dava claquete que eu era amigo do Edu. Aí quando eu falei que era amigo do Edu, o cara já veio. Aí abriu a porta. Abriu a porta. É, claro. É, claro. E foi do caralho. Ele liberou a música, não tem problema nenhum. Ele achou do caralho que eu tava gravando um lado B dele que ninguém conhecia. Foi do caralho, cara. Foi foda. E teve a história também do Tim Maia. Muito louca essa. Que eu tava no Rio gravando uma banda de uma comunidade lá de Vigário Geral. Chamava Afro Reggae. Tava fazendo um álbum dos caras. E, mano, eu tava gravando com um técnico lá na Companhia dos Técnicos. Estúdio foda pra caralho lá do Rio, que eu adoro. Bem maloqueiragem, assim. Pão pra caralho no meio da maloqueiragem Copacabana e tal. E no fundo de uma galeria, zoado pra caralho. Já gravei muito lá. E aí o cara, mano... Quando a gente começou, eu falo, Tim Maia e tal. Aí o cara falou, não, já trabalhei com o Tim Maia. O Tim Maia já tinha morrido. Aí ela trabalhou, é, nos últimos dias eu que gravei e tal. Eu falei, porra, que foda, mano. Aí eu falei, você conhece o Tim Maia racional? Só que naquela época, foi antes do Cidade de Deus. Então pouquíssima gente conhecia o Tim Maia racional. Conhecia eu, conhecia você. O Nuts, né? DJ Nuts. José Gonzales. Pouca gente conhecia o Tim Maia racional. Né? É porque o meu pai, nos anos 70, tinha um estúdio de ensaio. E acho que o Tim foi lá gravar uma parada dessa. Só que o Tim brigou com os caras e nunca mais voltou. E a fita tá na minha casa até hoje. Eu falei, ah não, traz a fita, mano. Caralho, velho. A gente colocou a fita no forno, mano. Passou pro computador, demo play. Mano, era tudo inédito. Era tudo inédito. Tinha uma música... Da época do Racional, né? Da época do Racional. Era o Racional 3. Teve o Racional 1 e 2. Esse seria o 3. Só que aí, mano, o cara brigou. Porque a história, segundo o Paulo Inguitarra, seria a história que o Tim teria ido dar uma incerta um dia e pegou um cara da Universidade. Sei lá, diz o cara, né? Que pegou o cara da Universidade de Canto, catando todas as minas. É, o que tem no filme. O que tem no filme. Tem isso no filme. É. E aí, ele falou, porra, eu larguei as drogas, eu larguei tudo e o cara tá comendo todas as mulheres aqui. Que sacanagem. Sensacional, cara. É. E aí, eu fico perdida. E aí, tem uma música, mano, que é ele lendo o livro. E aí, a música assim, começa assim. O Brasil já pode considerar... O Brasil já pode ser considerado uma nação cósmica. Aí, eu falei, caralho, mano. O Brasil já pode ser considerado uma nação cósmica. Porque aqui no Brasil, não sei o quê, da cultura nacional, foda. E aí, entra um puta num groove. Pá, pá, pá. Pá, pá, pá. Só que o legal da fita é que era tudo incompleto. Faltavam umas partes. Bora, parava o baixo. Bora, o time falava no meio. Os caras ensaiando, cara. É, isso era foda pra caralho, mano. Aí, eu falei assim, na época, todas as gravadoras... Tu não falava... É, isso é uma time nacional. Aí, ninguém conhece. Foda-se. Tu não falou foda-se. Aí, depois, veio o Cidade de Deus, que acabava com o Caminho do Bem. Aí, todo mundo queria. Mas aí, depois... E aí, o Willian, esse cara que tava comigo, acabou lutando com o Cassim. E aí, eles acabaram lançando o disco. Ah, saiu isso aí. Saiu esse disco. Saiu, só que não saiu do jeito que a gente ouviu. Porque aí, eles optaram em pegar todos os músicos que participaram e terminar. Ah, era mais legal sair completo, velho. Então, eu também acho. Mas não era eu que tava na fita e também tinha que respeitar quem tava na parada e tomou outra decisão. Que loucura. Mas o incompleto é raro pra caralho, cara. É muito raro. Muito bom. Dudu, obrigado pela sua participação, velho. Um grande abraço pra você e daqui a pouco eu tô te mandando as coisas que você ganhou. Falou? E aí, pra caralho, mano. Valeu. Muito bom. Esse é um abraço, velho. E você em casa aí colabore com a gente aí apertando os botãozinhos aí e distribuindo aí o nosso amém pra todos. É nóis. Tchau.